Amigos, não é pecado você falar para Deus as provações que estão acontecendo com você. Pecado é você não obedecer ao Senhor, não resistir conforme diz a palavra dele. O rei Davi orou no Salmo 86, dizendo o seguinte, ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuram a minha morte. Isso para nós não tem valor algum hoje, porque nós sabemos que Jesus já venceu o diabo, Jesus já derrotou os espíritos malignos, todos eles são submissos a nós. Em nome de Jesus não haverá um momento, uma hora, que um demônio deixará de lhe atender a ordem. Quando você der a ordem, ele fica amarrado na hora pelo poder de Deus, ele é expulso e nunca mais volta. E diz assim, e não te puseram perante os seus olhos. Mas o que importa é que nós temos colocado o Senhor perante os nossos olhos. Nós estamos olhando para ele, estamos olhando para a vitória, estamos olhando para o sucesso. Estamos olhando para aquele que disse, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Vamos ver uma pessoa que recebeu uma bênção, eu já volto. Está emocionado? O que você sofria? É, a veia entupida, não se cura a perna, o sangue não se cura na veia, mas Deus já acabou de me curar. Doía isso? Doía a perna. E para andar, como é que era? Andava assim, ó. Então, agora anda normal que Jesus te cura. Acabou. Pronto, está correndo. Agora eu quero orar com você. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Não importa, ó Deus, se os soberbos se levantaram contra nós, se a assembleia dos tiranos, ó Deus, procuram a nossa morte, tirar a nossa vida e não te puseram perante os seus olhos. Porque nós nos colocamos diante dos teus olhos. O Senhor está olhando para nós. E nesse olhar do Senhor nós temos força, temos alegria. E nessa alegria podemos vencer o inimigo. E eu digo a todo mal, saia desta vida em nome de Jesus. E você diz amém.